Oi, oi, eu sou a Carla do Bichinho de Ideias e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um kimono cádiga. Eu já ensinei vocês a fazer uma vez com renda, mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer um kimono cádiga com franja. Que é basicamente a mesma coisa. Então, vem comigo! Você vai precisar do tecido que você escolheu para usar, da franja. Eu recomendo esta, que eu comprei, que é maiorzinha e acho que atende bastante o objetivo. De régua, no meu caso, eu uso esse esquadro porque fica mais certinho, mais certinho. Um giz para tecido, ou canetinha, o que você tiver de melhor. Alfinetes. Fita métrica. Um papel com as medidas que você vai querer usar no seu kimono cádiga. Para você não ficar na dúvida sobre o que deve ou não ser usado. A linha da cor que você escolheu para o seu tecido. E a tesoura, especial para tecidos. Eu recomendo que vocês usem uma certinha, para que senão o tecido acaba não sendo cortado corretamente. Bom, nós vamos começar dividindo o tecido em quatro partes, iguais. Para quando você cortar, ele ficar bem certinho, sem nenhum tipo de problema. Então, você vai cortar de forma que fique uma parte mais certinha e o resto como se fosse livro, que você vira, para você poder fazer as mangas. Lembrando que as quatro partes tem que ficar iguaizinhas. Bom, feito isso, é recomendado que você veja qual que é o lado que está, para você poder cortar e poder fazer parte de cima, isto é, que entra na cabeça. Para você não fazer do lado errado. Então, você pega aquilo que você já estava marcando, olha as medidas e refaz no seu, para que ele fique bem correto. Uma dica que eu dou é sempre medir, porque vai que fique errado, né? Então, é importante seguir essas medidas para ele poder ficar certinho no seu corpo, sem que haja nenhum tipo de imprevisto. Depois que você medir tudo certinho, você pode cortar. Eu sugiro que antes de você meter a tesoura, você coloque alfinete. Por quê? Porque senão ele pode acabar saindo do lugar e vai ficar alguns centímetros, um lado maior, outro menor. Então, é muito importante ter vários alfinetes ao redor, para te ajudar, para você não ficar tão ruim. Depois de cortar tudo direitinho, você vai virar o seu tecido do avesso, como eu estou fazendo. Por quê? Porque você vai costurar do avesso, você não vai costurar do lado certo. Isso é do lado que você vai usar, vai costurar do outro lado. Você vai costurar só as laterais e embaixo do braço. Então, o que é a minha sugestão? Você coloque alfinetes também, nessa hora, para não perder, para ele não escorregar na hora que você estiver passando a máquina, enfim. A minha professora sempre fez eu colocar um centímetro de margem. Hoje eu faço no olho, mas se você quiser fazer um centímetro, é só colocar a fita métrica e medir. Mas se eu faço ao olho, deve estar em torno de 0,75, não chega a dar um centímetro certinho. Mas então você passa o alfinete em toda a lateral. Feito isso, é hora de você ir para a máquina de costura. E costurar só as partes que estão com o alfinete. Porque vai ficar como se fosse o braço mesmo. Vai ficar uma coisa mais certinha. Então, você vai costurar bonitinho, sem nenhum problema. Aí, entra também a questão de que se você não quiser costurar, você pode passar cola. Eu não estou usando cola porque eu não tenho, porque eu preferi passar na máquina. Então, você pode passar cola nesses lugares que não tem problema. Eu só digo para esperar um pouco quando você passa cola. Você não pode manchar o tecido, pode ficar feio. Então, você espera só um pouquinho antes de continuar. Mas você deixa ele secar. Depois de costurar, você vai abrir ele em cima da mesa. Como eu estou fazendo. E aí, você vai ver que eles estão certinhos. Eu dobrei de novo e desdobrei. E para marcar o meio, para ficar bem certinho, sabe? Para eu poder saber onde cortar. Aí, nessa hora, eu vou cortar uma das partes. Que vai ser a minha frente. Eu não vou cortar os dois lados. Só uma. Para poder fazer a abertura. Então, eu vou cortar até lá em cima. Quando chegar lá em cima, você vai fazer uma gola. Eu deixei 7 cm de cada lado. Porque eu queria uma gola um pouquinho maior. Você pode colocar menos ou mais. Depende do seu gosto. Então, você corta em V. Para deixar ele bem corretinho. Depois disso, ele já está pronto para uso. Porém, dessa vez, eu resolvi que eu queria fazer algo melhorzinho. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer revel. Para quem não sabe, revel é a parte interna. É como se fosse ficar para dentro, sabe? Sem deixar só a costura solta. Para ficar mais bonitinho. Mas isso é uma frescura minha. Você pode pular essa parte. O revel vai ser fazendo o tamanho. E poder costurar certinho. Ou passar a cola. Ficou que bom. E agora eu vou colocar... Mas eu não esqueci. Vou colocar a franja agora. Mas, ó. O que eu queria mostrar? É que eu fiz... Eu coloquei um revel nele. Para que ele não ficasse aquela coisa meio feia. E fiz acabamento. Então, eu fiz a bainha, ó. Coloquei a bainha até aqui, ó. Por quê? Porque eu não queria que ele ficasse feio. Eu tenho até coisa aqui, ó. Nem tirei. Mas, enfim. Para ele não ficar feio. Uma dica que eu dou. Quando você for cortar, você tem que cortar no fio. Não esquece isso. Corta no fio. Porque se não quiser, ele vai desfiar. Vai ficar feio. Dá muito trabalho. Quem não sabe costurar, pode fazer isso à vontade. Só passando a cola. Quando for passar a cola, só espera secar um pouquinho. Senão, ela vai ficar manchada. Tem que ter que passar muito. As coisas básicas. Mas, aqui, ó. Curti uma costura. Quem não gosta de se leiturar. Fica essa dica. Agora, eu vou colocar... Colocar a franja. Que também pode ser colada. Mas, eu vou fazer costurada. Vou mostrar para você. A franja, para eu costurar ela. Como não tem a cola. Eu peguei o alfinete. E eu coloquei ela na parte interna. Mas, você pode colocar ela na parte interna também. Porque ele tem um acabamentozinho. Não vai ficar esquisito. Vai ficar bom. Então, você só pega. Coloca ele no lado interno. E coloca em todo lugar que você quer. Nas mangas e embaixo. Como é o meu caso. Bom. E no final, ficou assim. Tanto as mangas, quanto embaixo. Com a franja. Ficou bem bonitinha. Eu gostei bastante do resultado. E, ó. Para vocês verem certinho. Eu coloquei do lado interno. Mas, você podia ter colocado... Eu podia ter colocado do lado externo também. Porque não faz mal. E ficou bem certinho, ó. Fiz o acabamento certinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Tchau.